Abraham Wintraub se filiará ao Partido Brasil 35 neste sábado. Confira os detalhes. Abraham Wintraub, ex-ministro da Educação, indicou que irá se filiar ao Partido Brasil 35, antigo partido da mulher brasileira, PMB. Ele se manifestou por meio de seu perfil no Twitter nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. O evento de filiação acontecerá neste sábado, dia 12 de fevereiro. No convite divulgado nas redes sociais, o Brasil 35 é apontado como o Partido dos Conservadores. Aí está a postagem do ex-ministro da Educação.